Música Estamos no Super Comel, supermercado que será inaugurado nesta sexta-feira, 23 de abril, às 9 horas da manhã, localizado na rua Doutor Manuel Soares Neto, no prédio da antiga Sexta do Povo, em Mairi, Bahia. Música E todo mundo na maior agitação, nos preparativos, vamos começar com um funcionário, qual é o teu nome? Eu chamo Júlio Marques. Júlio, qual a expectativa para a grande inauguração? Bom, a expectativa da equipe são as melhores possíveis, estamos aqui na correria para organizar, deixar tudo organizadinho, para que podemos atender com precisão nossos clientes, e no que precisar pode contar com a nossa equipe, estaremos de prontidão para atendê-los da melhor maneira possível, com ótimos preços e ótimo atendimento. Um novo conceito de supermercado em Mairi, com açougue e hortifruti, confeitaria, embalagens, patches e muito mais. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri